Tô com o Fernando Mitri, que é diretor de jornalismo da TV Bandeirantes, também participando aqui do lançamento do Toco Bar, que é o livro do Boechar, que a Verusca tá aqui fazendo uma sessão de autógrafos. Mitri, não dá pra entender Boechar sem Band e Band sem Boechar. Infelizmente, perdemos ele aí uns quatro meses, mais ou menos. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Boechar. Quem foi o Boechar pra Band, pro jornalismo e pra essas novas gerações que não conhecem? Eu acho que o Boechar, quando chegou à Band, ele iniciou ali uma nova fase, não do jornalismo da Band apenas, mas do jornalismo brasileiro. O Boechar marcou a história do jornalismo brasileiro com todo aquele conjunto de talentos, porque o Boechar não era um talento só, eram vários. É difícil escolher uma abordagem pra começar a falar do Boechar. O Boechar era um jornalista absolutamente obcecado pela verificação do fato, pela apuração do fato. Ele ia ao limite. Às vezes faltava dez minutos pra começar o jornal e ele ainda estava apurando. Ele tinha esse fascínio pela notícia absolutamente correta, que era a notícia na sua realidade factual. Depois o Boechar tinha uma grande capacidade pra colocar essa notícia no seu quadro geral, no seu contexto. Ele explicava a notícia, ele dava o fato e explicava ao telespectador, ao ouvinte, a importância daquele fato no seu quadro. E terceiro, o Boechar era muito atento e muito crítico às ações dos políticos, dos representantes.